Oi, eu sou o Henrique, esse é o meu canal Televisona e faltando dias aí pra começar a Fazenda, o Carelli, que dirige o reality show lá famoso da Record, resolveu vir a público dizer que a Inês Brasil nunca vai ser chamada pro reality. E muita gente, né, desde que a Inês Brasil aí apareceu na internet, clama e pede muito o nome dela pra ser uma das participantes. Mas vamos entender toda essa história agora nesse vídeo. Roda a vinheta aí, produção! Olha, o Carelli esteve aí no Link Podcast, né, o podcast lá da Record, e resolveu abrir o jogo e falar os motivos aí do porquê ele não chama a Inês Brasil pra participar da Fazenda. Vamos assistir. Então, a Inês, eu acho que ela entrega muito, mas ela entrega tudo em pouco tempo. Então, assim... Ai, Carelli, faça-me um favor, que desculpa esfarrapada, hein? dizer que a Inês Brasil entrega tudo no mesmo dia. Não, eu acho que ela ia entregar muito, muito. A Inês Brasil é um personagem. Ela ia fazer acontecer todo santo dia. Ela é muito criativa também. Se você tem a Inês no seu podcast aqui, ela vai entregar pra três meses de conteúdo aqui. Sim, ela vai fazer corte, ela vai tirar a roupa, ela vai pôr os peitos pra fora. Eu não sei se durante... Ai, Felipe, você tá exagerando, né? Porque, pelo que eu saiba, todas as vezes que ela fez isso, foi meio que combinado. Ela não foi, assim, tirando a roupa sem pensar, né? Eu acho, pelo menos. De três meses de Fazenda, funciona essa intensidade toda, entendeu? Acho que não é necessário, entendeu? É como se ela fizesse um reality... Ela consegue, em minutos, fazer o reality inteiro dela ali. Mas, gente, é muito melhor uma pessoa que vai estar ali, né? Disponível, pronta, vai entregar muita coisa. E um dia, do que ter planta em reality show que não faz nada. Igual foi a Amanda no Big Brother Brasil, na passada edição aí. Ai, gente, pelo amor. Um dia, né? De Inês Brasil, são 90 dias de Fazenda, né? Exato. Ela vai tirar a roupa, ela vai pôr os peitos pra fora, ela vai arrancar a roupa, ela vai correr... E o Felipe só fica batendo nessa tecla, né? Que ela vai tirar a roupa, que ela vai colocar o peito pra fora. Mas, gente, na Fazenda teve gente pior. Teve guerra de cuspe com a André Surak. A André Surak tirou a roupa, já tirou a roupa. Se for porque não pode tirar a roupa, por que então chamaram a André Surak pra uma das edições? E outra, a Record sempre escala. Gente com passagem pela polícia, gente super problemática. Por que não podem chamar Inês Brasil, que iria divertir, trazer audiência, engajamento, porque a Fazenda tá precisando também de engajamento. Gente e personagens, né? Participantes que cativem o público e que o público também gosta. E não colocar gente que, muitas vezes, ninguém nem conhece pra dentro do reality show. E que não vai fazer nada, porque tem medo de ser cancelado. Não vai falar, não vai agitar a casa. Você viu ela na... No programa Silvio Santos? Não. Na... No canal da... Oh, meu Deus. Da Nicole Balls. No canal da Nicole Balls. Eu não vi, mas eu vi ela, acho que um pouco pior. Foi um caos, cara. E elas foram maravilhosas. Maravilhosas. Tanto que tem muita view. Acho que já passou de um milhão de views. A Inês Brasil e a Nicole no canal lá, Casa Balls. Duas maravilhosas. Duas maravilhosas. Você ri demais assistindo. Caos maravilhoso. Foi a maior audiência do canal da Nicole Balls. Foi incrível. Eu vi uma coisa um pouco pior. No programa Silvio Santos, ela tirando a roupa. Ficando pelada mesmo. Foi uma coisa muito... É, realmente isso aconteceu. Não sei se foi combinado ou não. Mas eu acho que foi combinado, né? Porque a Inês não ia tirar, assim, né? A roupa, fazer um topless, assim, do nada. Será que ela tem essa capacidade? Inês Brasil de ser, né? Então, ou seja, ela faz isso mesmo. E tá aí, até aí, tudo bem. E o Felipe só fica batendo nessa tecla, né? Tanto que ele repetiu aí duas vezes que a Inês vai tirar a roupa, só sabe tirar a roupa. Mas, gente, eu tenho certeza que se alguém da direção falasse com ela, Olha, Inês, se você tirar a roupa, você vai perder dinheiro. Eu duvido que ela iria tirar a roupa. E como eu disse, eu acho que pode ser também combinado aí, né? Porque televisão tem muita coisa combinada. E pode ser que combinam com ela, pra ela fazer esse tipo de coisa, pra audiência subir. Bom, daí, a própria filha, uma das filhas, né? Da Inês Brasil, resolveu defender ela aí na internet. E vamos ver o que ela diz também, né? Eu entendi. Vocês não chamam a minha mãe. A justificativa foi essa, né? Porque ela vai entregar tudo em um dia, sendo que a fazenda tem três meses. É isso mesmo. Mas o certo, a intenção não é botar uma pessoa lá que vai causar. A intenção não é botar uma pessoa lá que vai trazer audiência pra vocês. Porque aonde minha mãe vai, ela traz audiência. É no SBT, é na Band, é na Rede TV, é na Record. Aonde ela vai, estoura a audiência. É só você aí pesquisar que vocês vão ver. Aí o outro disse que é porque ela vai mostrar o peito, vai ficar pelada. Mas a preocupação de vocês nunca foi essa. Porque já botaram pessoas muito vulgar lá dentro, que eu não vou ficar aqui citando o nome. Agora, quem cospe na cara, vocês podem botar. Quem xinga, vocês podem botar. Né? Quem faz coisas absurdas, vocês podem botar. Aí minha mãe, que é uma pessoa que vai carregar a fazenda nas costas, porque essa é a verdade. Ela já vai entrar como vencedora. Todo mundo sabe disso. Porque talento pra isso ela tem. Aonde ela vai, ela para tudo, graças a Deus. Aí a justificativa é essa. E eu amo, né, que ela fala graças a Deus igual a própria mãe, né? Graças a Deus, por que, Ziz? Porque graças a Deus... Porque ela mostra peito, porque ela mostra bunda, porque ela vai entregar tudo em um dia. Não colou, né? Não colou. Eu como filha, fico muito sentida sabendo que ela é a mais pedida e vocês não obedecem isso, gente. Mais uma vez eu vim aqui mostrar minha indignação, representando o Brasil e vários lugares do mundo que é fã da minha mãe, que vocês não colocam ela na fazenda. Você falou, falou, falou e pra mim você não respondeu. Por que vocês não botam a minha mãe na fazenda? Eu também achei, viu? Eu também achei que ele falou, falou e não disse nada. Até porque é uma desculpa aí bem esfarrapada, viu? Mas eu acho que isso também é um pouco de preconceito com a Inês Brasil. Vai ver, né? Até que os bispos lá da Universal barrem o nome dela no reality da Record, né? E falando em Inês, a própria também resolveu abrir a boca e rebater aí, né, esse argumento que tá muito assim, sem sentido nenhum, né? Oi, Inês Brasil, a gente quer você, a gente tá aí chamando teu assessor, mas a gente, ó, não quer que você tire, entendeu? Menina! Que isso, garota? A roupa não pode tirar, senão é eliminada na hora, tá na casa. A gente não quer que você fale palavrão. A gente não quer que ninguém dê na tua cara, nem você dê na cara de ninguém. A gente não quer cuspação na cara, igual já foi. A gente não quer isso. É claro que eu vou obedecer, não sou maluca da cabeça, mano. E ainda mais se falar, olha, você vai perder dinheiro se você fizer isso. Pronto, galera. Eu acho que a Inês iria respeitar e iria render muito pra esse reality show. O melhor é, depois dela gritar, né, um monte, ela fala, ai, vou falar baixo porque eu tô na casa da minha filha. E aí, ela não fala baixo. Tá bom? Fica aí falando coisas como se, ah, ela tira, vocês não falaram nada. E estão falando aí da Patrícia Bravanel, ele virou e falou, ah, ok, o Carelli elogiou, falou que eu e a Nicole Baus arrasamos, fizemos tudo lindo, belo e maravilhoso. Ok, obrigado, Carelli. Entendeu? Quando eu tava na casa Baus com a Nicole Baus, que é uma simpatia de mulher, de carácter, de pessoa, igual eu também sou. Agora vocês, não tô falando que vocês é um qualquerão, mas o que vocês falaram aí é nada. Pra mim, entendeu? Isso aí, ó, vocês nem existem. É o demônio que entrou no corpo de vocês. Menina! Olha o que você tá falando pro pessoal da Record. Os bispos vão tacar água benta em você, Inês Brasil. Vocês também são filhos de Deus, entendeu, Carelli? Mas falando bravo a bra de mim, Deus não gosta disso, não. Entendeu? Simplesmente, eu falei antes de entrar no programa da Patrícia Bravanel, que é o programa do pai dela, do Silvio Santos, entendeu que eu já fiquei nua, mas foi no Danilo Gentili. E eu e o Danilo Gentili combinamos tudo antes. O que é que eu disse? Combinado, gente. Tem muita coisa em televisão que é combinada. Claro, tem muita coisa que foge aí de um roteiro, né? De um script. Mas a maioria das coisas é combinada. Ninguém vai sair assim, tirando a roupa. Sem mais nem menos. Ainda mais durante uma gravação ou durante um ao vivo, né? Ninguém tá em sã consciência, vai fazer isso. Até porque quem vai pra fazenda passa por alguns testes também, né? Não vai assim entrar simplesmente. Tem muitos testes, tanto também pro BBB como pra outros realities. As pessoas são analisadas. Não vão entrar assim qualquer pessoa. Óbvio. Tem gente, como eu disse, né? Que tem passagem pela polícia e outros problemas que acabaram entrando. E a Record não quer dar chance pra Inês Brasil. E eu acho que isso é puro e simplesmente preconceito contra ela. É tudo combinado. E vocês sabem disso. Vocês não são nenhum otário, não. Ou estão se fazendo de otário sem ser. Entendeu? Tem meus três advogados de defesa. Graças a Deus. E eu acho também que a Inês Brasil tá até maior do que a Fazenda. E nem precisa mais também da Fazenda, sabe? Acho que ela já tem um sucesso, que é dela, né? Tem carisma. Faz todo mundo rir. Então, quem tá perdendo é a Fazenda, que não vai ter aí o engajamento dela. Igual foi a Jojo, né? Super polêmica. Super engraçada. Que gerou o quê? Engajamento pra Fazenda. E que o engajamento gera o quê, ó? Money. Então, quem tá perdendo é a Record, né? E você? Quem você acha que vai estar aí nessa nova edição da Fazenda? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E você concorda comigo que não chamaram a Inês Brasil ainda pra Fazenda por puro preconceito? O que você acha? Quero saber a sua opinião. Vamos fofocar junto aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais vídeos aqui no meu canal, tá bom? Até lá. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma